João Baião e Diana Chaves assumiram as redes de uma manhã que acontece numa casa feliz nome do novo programa cuja conta de Instagram é a mesma do programa da Cristina mudando apenas o nome Jona Paz de Brito ainda se mantém em cena para que a transição doa menos e durante os minutos é como se a verdadeira Cristina ali estivesse nada ali escapa nem os decibéis elevados as expressões como olha lá e ainda os gestos o olhar de soslaio para a câmara as unhas grandes e o juntar do pulgar indicador enquanto está a falar contudo apesar de usar o casaco preto com adornos em dourado de outros programas e o mesmo tipo de cabelo Diana Chaves começa a desconstruir a farsa estás diferente estás mais baixa disse Diana Chaves e João Baião acaba com o teatro tu não és nada a Cristina Ferreira és é aquela grande atriz Joana Paz de Brito despachado o assunto começa um corrupio de convidados tantos que mal tivemos tempo para apontar o nome e apelido de cada um mas está cá tudo antes disso é preciso falar do momento em que foi oficializada esta nova fase da casa uma réplica da verdadeira casa da ex-apresentadora das manhãs da SIC depois do comentário de Daniel Oliveira a quando a saída da apresentadora a Cristina passa a ser a nossa concorrente direta a expectativa sobre esta mudança é de tensão no entanto tudo foi levado com humor e sinceridade a Cristina foi durante algum tempo muito feliz com com esta equipa disse João Baião e acrescentou é esta felicidade que queremos que seja o lema desta casa desejando ainda que Cristina seja muito feliz não é novidade que as interpretações já faziam parte do cunho da casa da estação de passo de arcos a dona Odete foi embora para dar lugar ao verdadeiro Baião mas se não há ainda novos protagonistas no horário diurno vem os do horário nobre e não é que apesar de ainda serem quase 11 horas aparece Tony José Afonso Dias Pimentel da novela Nazaré com uma caixa de roubá-los não é o mais agradável para começar amanhã mas o descaramento de Tony aliviou atenção e serviu para vermos respondidas todas as perguntas que ficaram por fazer desde que foi lançada a bomba da saída de Cristina Ferreira da SIC esta sexta-feira 17 de julho Diana na casa esforçou-se para mostrar trabalho a certa altura chega-se a pensar que no primeiro dia a campainha iria ficar gasta de tanto tocar por falar nisso depois de Tony ver José Figueiras para levar alguns apetrechos para o seu programa agora que a Cristina já não manda nada Diana assumiu o comando o que te dava jeito? Perguntou ao apresentador de Alô Portugal o programa que antecede ao novo Casa Feliz levou uma manta para Ana Marques um candeeiro e mais algumas coisas para tornar o meu apartamento feliz disse se isto for ou não teatro basta conferir se o cenário do programa de amanhã se alterou mas não foi só o apresentador José Figueiras que se apoderou da ex casa de Cristina Ferreira João Paulo Rodrigues e Raquel Tavares dormiram digamos na casa e levantaram-se a reclamar do barulho e muito tempo resistiram aos gritos da falsa Cristina e ao toque constante da campainha deparam-se então com João Baião, Diana Chaves e ainda com José Figueiras que entretanto foi esquecido por estar a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo de surra lá saiu Figueiras e seguimos para um novo plano meninos a casa é nossa vamos tomar um grande pequeno almoço disse Baião ao assumir o novo território quem ainda não estava familiarizado com o espaço era Diana Chaves que quase parecia uma barata tonta abrir e fechar gavetas até perguntar as facas vamos com calma Diana o auge da interpretação aconteceu quando até o jornalista João Moleira apareceu para apresentar um mini telejornal de modo a esclarecer informações que Liliana Campos e Zé Lopes que se instalaram entretanto na sala tinham revelado sobre o primeiro-ministro Antônio Costa Costa trocou os sapatos de pele por uns sapatos com especial o sola de cortiça Lê com tom sério de João Moleira que acrescentou a notícia que o primeiro-ministro até levou máscaras de diversos padrões incluindo o galo de Barcelos para mostrar os produtos nacionais lá fora apesar de ser segunda-feira não foi um fact check do polígrafo mas quase se não fosse o nome casa feliz quase se diria que a casa era o picar de pontos dos trabalhadores da CIC tal foi o ritmo de entrada e saída dos convidados contudo houve lugar para uma pausa de forma a apresentar o restaurante da cidade montados de domingos e Laurinda a história destes dois proprietários que começaram do nada um negócio familiar hoje com a filha Alice à frente da cozinha arrancou com a habitual música sentimental e João Baião não escondeu a emoção enquanto estava a recompor-se Diana Chaves assumiu a conversa com Alice e o neto de Domingos e Laurinda Luiz deixando de lado a timidez para poupar o colega é que até ali foram poucas as palavras que se ouviram de Diana que seguia fielmente João Baião para todo lado e os braços por vezes cruzados não escondiam o desconforto a história do restaurante e os dotes de Alice foram pretexto para se estrear a cozinha da agora casa feliz rolinho de carne com purê de maçã e feijão verde era a emenda que não teve em conta o convidado seguinte João Manzarra o apresentador da árvore dos desejos não foi sozinho levou seu cão maravilha e lançou-se descontraído com um cheirou-me coisas boas mal sabia o vegetariano aquilo que estava no tacho quando soube o menu disse despreocupado ah eu não como isto João Baião pouco familiarizado com as opções alimentares de Manzarra perguntou o que? e Manzarra tentou desviar o foco nada o maravilha come sem poder experimentar a carne que estava a ser preparada não se acanhou e agarrou no que havia a mão literalmente tu estás a comer manga adentada? pergunta Diana a João Manzarra e não é que estava? é até uma boa ideia Manzarra porque descascar a manga e separar ao meio pelo caroço dá um trabalho danado se foi o facto de comer manga a mão ou não não sabemos mas Manzarra foi despachado num ápice olha Carolina adeus Manzarra disse João Baião o papel de Carolina patrocínio era o de arrumar a casa que segundo a mesma estava uma bagunça o que revela que não só tem boa forma depois de quatro filhos como uma casa sempre organizada apesar de toda a criançada a apresentadora do novo programa WhatsApp TV na Sic Mulher começou a arrumar os vestidos e lançou um comentário sobre a roupa e acessórios que vai passando de filha em filha e agora para o rapaz sabes que meu marido não é muito fã de vestir rosa no menino disse Carolina para Baião essa conversa tinha pano para mangas mas não foi planeado e a campainha já tocava outra vez com decibéis a menos e umas horas abaixo no alinhamento relativamente ao antigo programa da Cristina aparece então Júlia Pinheiro a apresentadora do programa Júlia o que se passa por aqui um entra e sai um entra e sai pergunta no tom que lhe é característico até um cão vi aqui disse mal sabia Júlia aquilo que estava para acontecer não é que quando entra a atriz Carolina Loureiro para ensinar yoga João Baião mostrou uma aptidão de invejar a certa altura quando Carolina sugere fazer um pino de cabeça chamado de invertida sobre a cabeça no yoga Baião faz estabiliza e assim se mantém durante largos segundos quem também permaneceu estática foi Júlia Pinheiro que ficou sentada a olhar para os dois nem para fazer a cobra outra posição do yoga teve sorte podias ter dito que ias fazer a cobra porque trago um decote que as cobras não usam disse Júlia a Carolina apesar do yoga ser uma prática relaxante o fremezi continuou seguiu-se Cláudia Vieira para falar sobre o novo programa O Noivo É Que Sabe e ainda a jornalista Conceição Lino que levou consigo Suzana e Maria Helena para falar sobre a associação Mais Proximidade Melhor Vida que apoia a população idosa residente na zona da Baixa de Lisboa e Mouraria ao meio-dia sabe-se que é hora de apresentar os casos criminais mas apesar da habitual seriedade de Hernani Carvalho este apareceu na nova casa a comer o purê de maçã da Alice e a falar sobre o facto de mesmo tendo chegado aos 60 anos na quinta-feira 16 data assinalada ainda na presença de Cristina Ferreira com essa idade ainda se surpreende Chego aqui e vejo a Júlia Pinheiro a meditar depois do comentário lá passou para o tom sério os casos criminais desta vez já não tem os apresentadores do programa a guiar a discussão como acontecia com Cristina Ferreira foi mesmo Hernani a mediar a conversa o programa termina com Baião e Diana sentados à mesa um prêmio entregue ao senhor Alfredo e um suspiro de dever cumprido e bem sucedido foi uma manhã muito feliz toda gente cá concluiu João Baião e mais fossem mais um fim de semana para mudar a casa não dá para tudo Tchau 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 Tchau